Uau! Salve, salve, rapaziada! Tenho aqui nas minhas mãos o disco Paulinho da Costa, do álbum Agora, disco de 76. É um disco muito especial pra mim, porque é daqui que saiu o sample da faixa Bering Ball Variations, saiu o sample da faixa A Coisa Tá Preta, o rap tradicionalmente usa o sample, e por aqui muitas vezes a gente usa a música norte-americana, o jazz, o soul, eu acho que vale a pena valorizar a música daqui também. Paulinho da Costa, grande artista, tocou com diversos outros grandes artistas da Motown, Michael Jackson e tudo mais. Então vale a pena conhecer, não era pra eu caguetar, mas achei que valeu a pena caguetar, então curtam, apreciem, compartilhem. Paulinho da Costa, álbum Agora, música brasileira da boa, certo? Uau!